A gente coloca essas canequinhas aqui, meu marido gosta muito, aqui eu tenho um suportezinho, uma tábua, né, de pinos, que a gente sempre coloca alguma coisa em cima aí, ou então coloca ela na parede, mas aqui em cima da minha geladeira, é isso aqui que eu tenho. Aí aqui, ó, gente, ela é uma consul, né, ela é bem pequenininha, ela não é aquela geladeira grande, ela é pequena, vocês podem perceber que pela cor, né, você já consegue entender que ela é mais antiga, né, mas é uma geladeira muito boa, gente, ela gela bastante, eu gosto muito dela. Não pretendo trocar ela por agora, não, né, mais pra frente a gente quer trocar, mas agora não. Então aí depois eu tenho aqui o meu filtro, tenho a minha pia, que é bem pequenininha, bem velhinha também. Aí aqui embaixo eu tenho o meu balde de lixo, tá? Aí ali eu tenho, em cima do banquinho, eu tenho o meu forno, logo ali mais à frente, vocês podem ver a luz, tem uma janela ali, tem aquela cortina. Tem uma torneira ali do lado, gente, vocês podem perceber, ó, que essa torneira ali era uma pia, né, vocês estão vendo aqueles buraquinhos ali, é onde tinha o suporte que segurava a pia. E aí a gente tirou, né, meu esposo tirou, pra gente colocar agora o que vocês vão ver depois, não vou falar agora. Mas aí tem dois canos ali, ó, que está, né, coberto ali com sacolinha, eles estão fechadinhos, mas eu cobri com sacolinha mesmo assim. E aí ali eu tenho duas plantinhas, gente, ó, eu tenho as ameoculcas, tem duas mudas ali, em um vaso que é grande, essas outras duas eu não sei qual é o nome dela não, gente. Se vocês souberem aí, depois vocês coloquem aí nos comentários, tá? Aí aqui do lado, gente, eu tenho o meu armário, ó, gente, meu armário é bem velhinho. Ele ainda é aquele armário de antigamente, tá vendo? Se bem que tudo aqui em casa, praticamente quase tudo é bem velhinho assim de idade, viu? Eu acredito que esse armário, gente, ele tem, o armário e o fogão, ele tem mais ou menos 19 a 20 anos, viu? Esse, o armário e o fogão. Aí aqui, ó, gente, ali tem os vidros, né, de biscoço, vocês podem ver, ó, que ele tá todo já velhinho mesmo, né, mas assim, tá limpinho. Então, assim, ele tá, é uso mesmo, gente, e mudança, mudança que acaba com as coisas da gente, né, porque a gente morava de aluguel, então vai pra um lugar, vai pra outro, então vocês sabem como é, né? Acaba quebrando as coisas e aí vai, né, estragando, não tem jeito. Aí ali vocês estão vendo o balcão, aquele balcão ali, gente, a gente já deu uma... A gente passou spray nele um tempo atrás, mas aí ele foi descascando, tá vendo? Nas beiradinhas dele ali, tá todo descascadinho, ó. E aí os puxadores, tá faltando dois ali, mas eles estão guardados. Mas como a gente vai tirar o armário, gente, da cozinha, o fogão, vai sair tudo, gente. Tudo isso aqui vai sair, eu vou gravar pra vocês, tá? E aí eu vou guardar os puxadores que eu quero fazer uma outra coisa depois. E eu vou mostrar pra vocês também. Então, gente, ali tem os vidros, né, os potes, tem meus copos, meus pratos, né, Ali tem uma vasilha grande, né, que eu coloco as colheres, né, as colheres grandes. Tem a minha garrafa de café branca ali do lado. Tem outra laranja lá no fundo, vocês podem ver. A garrafa lá é do meu esposo, que ele leva pro trabalho todo dia. Quando ele vai de manhã, ele leva com café. E aí aqui do lado, gente, nós temos o meu fogão. Meu fogão é da Consul também, gente. E ele é da mesma, quase, eu acredito que é da mesma idade do armário. Então, assim, esse fogão, ele já tá velhinho, mas eu gosto muito dele. Ele é muito bom, mas a gente vai ter uma mudança aí também de fogão. E aí a gente tem aí, o meu fogão, né, o forno dele é ótimo. É grande, né, ele é de seis bocas, e as bocas também são bem altas. São ótimo. E aí aqui do lado, né, tem ali a tomada, tem o meu bujão, né, que fica aqui. E aí aqui, ó, ali embaixo, gente, ó, do armário, tem uma pedra de granito. Na verdade, tem três, né? Três pedaços de granito, que a gente vai ver o que é que a gente faz com eles ainda. Mas eu coloquei ali embaixo pra não quebrar, porque se a gente apoia em algum lugar, e aí corre o risco de cair, né, e quebrar. E aí eles, eu deixei eles ali mesmo, tá? E aqui, ó, gente, vocês vão ouvir aí um barulhinho aí, porque eu tô gravando hoje é domingo, e aí os vizinhos fazem um pouco de barulho. mais, olha, gente, tá vendo? Aí a gente vai fazer uma mudança bem legal aqui na cozinha. Espero que vocês acompanhem com a gente, tá bom? Então, gente, essa é a minha cozinha, né, vou dar aqui um giro de 90 graus, pra vocês verem a minha cozinha toda, tá bom? Então, gente, eu vou dar aqui um giro de 90 graus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.